Olá pessoal, eu li esse livro do H.P. Lovecraft, Sussurro na Escuridão, e amei, sinceramente. Então eu tive a ideia de desenhar uma das criaturas, os antigos, usando minha, como eu imagino ele. Espero que você goste do desenho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto